Faça o seu arrependimento. O poder que surge daí vai limpar os seus erros até as suas raízes. Segundo, arrependimento. Budas ancestrais, não é Budas e ancestrais. Budas ancestrais, a linhagem dos Budas, a linhagem daqueles, os sucessores. Aqui atrás de mim, no centro, tem a imagem de Shakyamuni Buda. Aos pés dele, de um lado, tem Mestre Dogen e Mestre Keizan. Do outro lado, são chamados os três veneráveis. Shakyamuni Buda e os dois ancestrais do Dharma, Mestre Dogen e Mestre Keizan. Budas e ancestrais, devido a sua grande misericórdia, deixaram abertos os vastos portais da compaixão, a fim de que todos os seres, seres humanos e celestiais, possam realizar, acessar o despertar, a iluminação. Isso é um aspecto importante do budismo, né? Que os seres celestiais não estão aqui para nos salvar, mas que os Budas salvam até mesmo os seres celestiais. Embora a retribuição kármica, por ações malévolas, possa e devem surgir em um dos três períodos de tempo, imediato, demora um pouco e demora muito, O arrependimento diminui seus efeitos, trazendo alívio e pureza. Assim sendo, vamos nos arrepender, frente a Buda, frente a sacralidade da existência, com toda sinceridade. O poder do arrependimento em frente a Buda, não apenas nos salva e nos purifica, também encoraja o crescimento dentro de nós da pureza, de uma fé sem dúvidas e de um esforço correto. Quando a fé pura surge, transforma os outros e nos transforma. E os seus benefícios se estendem a todas as coisas, animadas e inanimadas, a todos os seres, a tudo que existe. O poder do arrependimento, do reconhecimento da sua falha, do seu erro, da sua má intenção, das suas palavras errôneas, dos seus gestos inadequados. O arrependimento nos salva e nos purifica, encoraja o crescimento dentro de nós, da pureza, da fé sem dúvida, livre de dúvidas, fé livre de dúvidas e do esforço correto. E quando essa fé pura surge, ela muda os outros da mesma forma que nos transforma. E seus benefícios se estendem a tudo que existe. Todas as formas animadas e inanimadas. A essência da ação do arrependimento é o seguinte. Mesmo que o acúmulo do nosso karma prejudicial do passado seja imenso e torne-se um obstáculo à prática do caminho, nós suplicamos aos vários seres despertos e iluminados, aos compassionados budas ancestrais, de nos libertar da retribuição kármica, eliminar todos os obstáculos à prática do caminho e compartilhar conosco da sua compaixão. Porque através desta compaixão que os méritos, que os ensinamentos preenchem todo o universo. No passado, budas ancestrais foram originalmente como somos agora. No futuro, nós seremos como eles. Todo o karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Desde tempos imemoriáveis, devido a minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Se nos arrependermos dessa forma, certamente receberemos a ajuda invisível dos budas ancestrais. Mantenha isto em mente e haja de maneira correta. Faça o seu arrependimento. O poder que surge daí vai limpar os seus erros até as suas raízes. O poder de reconhecer, arrepender-se e transformar-se, transmutar-se. Entra em outro nível de consciência. Terceiro, ordenação e iluminação. Em seguida, vocês devem profundamente honrar os três tesouros, Buda, Dharma e Sanga. Eles merecem o nosso respeito, a nossa veneração, a nossa honra. Não importa o quanto nossa vida e nosso corpo possam mudar. Budas ancestrais, tanto na Índia como na China, corretamente transmitiram esta reverente veneração a Buda, Dharma e Sanga. As três joias, os três tesouros. Entretanto, pessoas sem virtudes são incapazes de ouvir o nome dos três tesouros. Buda, Dharma e Sanga. Muito menos são capazes de se refugiar em Buda, Dharma e Sanga. Não haja como aqueles que em vão se refugiam em deidades das montanhas, fantasmas, ou adoram templos e altares não budistas, porque é impossível obter alívio do sofrimento dessa forma. pelo contrário, pelo contrário, rapidamente se refugie em Buda, no Dharma e na Sanga, procurando não apenas alívio ao sofrimento, mas o completo despertar. refugiar-se nos três tesouros significa, antes de tudo, chegar com fé pura, quer seja durante a vida do Tathagata, Tathagata é um dos epítetos de Buda, ou após. as pessoas devem colocar suas mãos palma com palma, a gente chama essa expressão gashô em japonês, e com as cabeças abaixadas entoar o seguinte, retorne e me abrigo em Buda, retorne e me abrigo no Dharma, retorne e me abrigo na comunidade budista, retorne e me abrigo em Buda, nosso grande mestre, retorne e me abrigo no Dharma, que é bom remédio, retorne e me abrigo na comunidade budista, porque é composta de excelentes amigos, e apenas após ter refugiados nos três tesouros, que nós podemos nos tornar um discípulo de Buda, e estamos qualificados para receber todos os outros preceitos. O mérito de haver se refugiado nos três tesouros inevitavelmente surge quando há uma comunhão espiritual entre o praticante e Buda. Uma comunhão espiritual entre você e Buda. aqueles que experimentam esta comunhão inevitavelmente se refugiam, quer estejam nos planos celestiais ou humanos, quer estejam nos infernos, quer sejam espíritos famintos ou animais. como resultado, o mérito, os benesses assim acumuladas, inevitavelmente aumentam através dos vários níveis da existência, levando-os finalmente a mais suprema iluminação, a um mais completo despertar, a noctara Samyaku Sambodaya. Saiba que o próprio Buda é testemunha do fato de que as bênçãos são de valor insuperável e de uma profundidade incomparável. Assim, todos os seres vivos devem se refugiar. Em seguida, recebemos os três preceitos puros. O primeiro é não fazer o mal. O segundo é fazer o bem. O terceiro é conferir abundantes benefícios a todas as criaturas vivas, vivas e mortas a tudo que existe. A gatinha Vessak da Tanyo que morreu há três horas atrás, com doze anos de idade. Nós deveremos, então, aceitar as dez graves proibições, não matar, não roubar, não se engajar em conduta sexual imprópria, não mentir, não lidar com intoxicantes, não falar das faltas dos outros, não se tornar orgulhoso, não ser ganancioso com o Dharma ou propriedade, não permitir que a raiva domine você e não falar mal de Buda Dharma Sanga. Todos os vários Budas e as várias Budas receberam e observaram os três refúgios, os três preceitos puros e as dez graves proibições. ao receber esses preceitos autenticam a Noctara Samyaku Sambodai, o despertar adamantino indestrutível dos vários Budas nos três estágios do tempo. Existe alguma pessoa sábia que não se alegraria de procurar este objetivo? Buda já nos mostrou que todos os seres quando recebem os preceitos de Buda entram no nível dos vários Budas, verdadeiramente se tornam crianças Budas e são capazes de acessar ao mesmo grande despertar. Todos os Budas e todas as Budas vivem neste nível. percebem tudo com clareza e não deixam marcas, traços, pegadas. E quando as pessoas comum fazem deste o seu lugar de viver elas não mais distinguem entre sujeito e objeto. Nesse momento tudo no universo quer seja terra, grama, árvores, paredes, tijolos, pedergulhos, funcionam como uma manifestação do sagrado. E aqueles que recebem os efeitos desta manifestação realizam a iluminação sem nem saber que a estão realizando. isto é a benção do não fazer, de não lutar, mas do despertar para a mente bodai. existem mais dois aspectos que eu vou deixar para vocês para a próxima semana. Vamos só recapitular. Primeiro, clarificar o significado, o sentido da vida, da morte. Perceber impermanência, não se associar com pessoas tolas, que desconhecem a lei da causalidade e da retribuição kármica. A lei é impessoal e clara. Quem faz o mal vai sofrer desse mal, quem faz o bem vai receber bênçãos desses bens cometidos, pensados e folados. E essa retribuição pode ocorrer em três períodos de tempo, imediata um pouco depois, e muito tempo depois. Não se engane, porque não só você se liberta, mas você evita passar por sofrimento e dor e fazer com que outros seres passem por sofrimento e dor. Em seguida tem o arrependimento, assumir responsa por aquilo que você faz, fala e pensa. Purificar-se, em seguida, honrar, venerar, refugiar-se nas três joias Buda, Dharma e Sanga. Receber os preceitos puros, sempre fazer o bem para todos e as três graves proibições, comprometer-se a não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes, não falar dos erros e faltas alheias, não se elevar e rebaixar os outros, não se rebaixar e elevar os outros, nem se igualar. Não ser avarento com o Dharma ou com propriedades, não ser controlado pela raiva, não falar mal de Buda, Dharma e Sanga. Todos os seres que despertaram vivem neste universo, neste nível e quando nós, pessoas comuns, fazemos deste lugar o nosso lugar de viver, já não distinguimos mais entre sujeito e objeto, eu e o outro, o dentro e o fora, a luz e a sombra, nos tornamos um com o dia e a noite, com a vida de tudo que existe, quer seja grama, terra, paredes, muros, tijolos, pedregulhos, pássaros, aves, água, água doce, água salgada, porque tudo funciona como a manifestação do sagrado, da iluminação, do despertar, e aqueles que recebem os efeitos dessa manifestação, despertam, e são capazes de compreender tudo isso, este é o resultado do não fazer, de não lutar, eu vou fazer, eu vou conseguir, não tem mais eu procurando, é tornar-se, é tornar-se, o despertar da mente bodai, da mente iluminada, da mente desperta, muito bem, continuaremos na próxima segunda-feira, fazendo o voto altruísta, é muito lindo, tem exemplos lindos, e a constante prática e gratidão, que os frutos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos e todas despertar. terço negawaku akonukudoku obote amane kuisay riyo o goshi wari nato shujo tomjina tamani bu tsudo jo zen kotū ji rosa xi shifu shi son bu sa mok sa moku ro ja mor Amém.